Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje por um motivo muito especial que eu já havia falado na última semana, no meu último vídeo. Também falei pra vocês no meu Instagram, falei no meu Snap, falei no meu blog, que é o aniversário do meu blog, aliás, que foi o aniversário do meu blog, dia 1º de agosto, completou 5 anos. Então, assim, pra comemorar 5 anos de blog, eu quis, né, eu até botei uma enquete lá no Face, botei no Instagram, perguntando o que vocês gostariam de ganhar, que eu quero dar presentes pra vocês. Então, é, ganhou, assim, disparado, batom da MAC, foi uma coisa muito pedida. Então, gente, 5 anos de blog, eu vou sortear 5 batons da MAC, tá? São 5 batons da MAC, esse aqui é o batom mesmo, né, o batom, tá? Batom esse aqui, esse aqui é MAC, mas quem ganhar vai poder escolher o batom que quiser, mas dessa linha daqui, tá? E serão 5 sorteados. Se por acaso ganhar algum menino, algum menino, eu vou deixar esse menino escolher entre o Egeo Dolce e o Egeo Dolce Chocolate, Dolce, Dolce Choque, né? É, Egeo Choque, é, Egeo Choque, a pessoa com o vídeo todo. Do Boticário, tá? Que é mais ou menos o mesmo preço, e eu sei que os meninos que me assistem gostam muito de produtos de baunilha, de coisas docinhas, e eu acho que esses perfumes são maravilhosos, os dois, acho não, tenho certeza, eu tenho os dois. Então, eu sei que são prêmios também que vão agradá-los. Então, a gente faz assim, porque o menino não vai usar batom, Então, se vencer algum menino, se algum menino for sorteado, ele vai poder escolher, e eu vou mandar pra ele um Egeo Dolce ou um Egeo Choque. Combinado assim? Então, eu acho que aí fica todo mundo feliz, né? E aí, como que faz pra participar? Lembrando, então, como eu falei, que a pessoa vai poder escolher o batom que ela quer. Agora, pode ser que esse batom esteja indisponível, tá? Lembrando, pode acontecer, a gente sabe, né, que às vezes acontece, um batom virar febre naquele momento, e aí não tem lugar nenhum, não tem no site, não tem na Sephora, não tem na loja física, e aí ela vai ter que escolher outro, tá? Não tem jeito, porque aí eu não tenho como fabricar o batom da NEC naquela, né? Vai ter que escolher um outro batom. Mas, eu achei melhor assim, do que eu, de repente, ah, a gente gostou de dar o batom, sei lá, o Fô, o Angel, o, sei lá, qual batom? O Zilli, aí eu acho que não, porque tem gente que gosta de laranja, tem gente que gosta de vermelho, de rosa, mate, frost, sei lá. Cada pessoa tem seu gosto, né? Então, nada melhor do que a pessoa poder escolher o batom que ela quer. Eu acho que assim fica melhor, né, do que eu impor o batom. Então, vamos fazer assim, então, vai ser um batom por ano aí, cinco anos de blog, cinco batons pra vocês. Então, gente, vamos às regras desse sorteio. Primeira coisa, tem que estar inscrito, tem que se inscrever aqui no meu canal do YouTube e favoritar esse vídeo, tá? Primeira regra, assim, de ouro. Se inscrever no canal e favoritar o vídeo. Aí, depois, tem que deixar um comentário aqui embaixo, dizendo, quero participar, pra eu saber, porque eu vou, né, contar lá e vou fazer o sorteio dessa forma. Depois, você tem que se inscrever, ou no meu Instagram, ou no meu Snap. Tá? Um dos dois. Porque, às vezes, a pessoa não tem o Snap, mas tem o Instagram, tem o Instagram, enfim. Nem todo mundo tem o Snapchat, mas acho que a grande maioria já tem o Instagram. Então, tem que se inscrever em um ou outro. Tá? Depois eu vou procurar lá pra ver, tá bom? E... Então, tem que se inscrever ou no meu Instagram, ou no meu Snapchat, tá? Porque quando eu entrar em contato com a sua chave, eu vou ver direitinho se a pessoa está lá, inscrita direito em uma das redes sociais. E... É isso, gente. Então, não tem nenhum mistério, tá? Tem que estar inscrito aqui no canal, tem que favoritar esse vídeo, e tem que se inscrever, ou, né, no meu Instagram, ou no meu Snapchat. Então, o meu Instagram é o blog Mimos Xemininos, e o meu Snapchat é Mimos Xemininos, tá bom? São as regras aí principais e fundamentais desse sorteio, que, com certeza, assim, eu gostaria de ganhar um batom da Mac, assim, do nada, né? Eu acho que não é um sorteio tão difícil, não tem regras tão difíceis, eu acho que é assim que a gente quer ver aqui, e tá inscrito também nas minhas outras redes sociais, né, que eu acho que... É, divulgo o meu trabalho, claro. E eu acho que tem sempre novidade por lá, quem me seguir lá, com certeza vai ter coisa bacana, vai me acompanhar, de repente não teve oportunidade ainda de te conhecer, e vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá bom? Então, é isso. Ah, gente, uma coisa importante, então. Quando você botar, quero participar, por favor, coloque entre parênteses o teu nome no Instagram e o teu nome no Snapchat, tá bom? Tá? Coloca o nome da tua rede social, pra eu poder achar você quando você for sorteado, tá? Porque, realmente, eu vou seguir a regra direitinho. Se não tiver inscrito lá no meu Instagram, no meu Snapchat, não vai ganhar, tá? Tem que estar lá. E não é uma coisa tão difícil, é só me seguir, que já tá participando, e deixar. E não esqueça, por favor, gente, deixe aqui nos comentários, tá? Pra eu poder incluir você no sorteio, tá bom? Então é isso, gente. Boa sorte a todos e a todas. Um beijo bem grande, obrigado por esses cinco anos, obrigado pelo carinho, por vocês estarem comigo aqui. Nada mais justo do que eu dar um prêmio aí pra vocês, que sempre me acompanham, né? Alguns chegaram agora, outros já me acompanham há muito tempo, mas nada mais justo do que eu presentear a vocês, desculpa, ainda tomei o buca, do que eu presentear a vocês aí, que são sempre tão carinhosos comigo, tão pacientes, e que me acompanham de apagia. Bom, beijo bem grande, até o próximo vídeo, tchau, tchau!